Parece mas não é o que parece Às vezes acontece um passo em pausa E todo mundo fala mal de você Só resta saber o que é certo ou errado Pois tudo depende do lado que a gente está Quando uma figura muda de fissura Todo mundo pensa logo que o amor já desorou Não é bem assim, às vezes fica enrolado Pois tudo depende do lado que a gente está Tome cuidado pra não se enganar 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 O mundo tem sempre dois lados O mundo tem sempre dois lados O mundo tem um outro a portar Luga, 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 luga Parece mas não é o que parece Às vezes acontece um passo em pausa E todo mundo fala mal de você Só resta saber o que é certo ou errado Pois tudo depende do lado que a gente está Quando uma figura muda de fissura Todo mundo pensa logo que o amor já desorou Não é bem assim, às vezes fica enrolado Pois tudo depende do lado que a gente está Tome cuidado pra não se enganar 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 Uh, tem sempre dois lados Uh, o mundo tem um outro a portar Uh, o mundo tem um outro a portar Uh, o mundo tem um outro a portar Tudo tem sempre dois lados Tudo tem sempre dois lados Tudo tem sempre dois lados Legenda Adriana Zanotto